Olá, eu sou a professora Ellen. Nós vamos, então, para a quarta questão, a última questão de química, conhecimentos específicos da prova da Petrobras Distribuidor SA, aplicada no dia 12 de dezembro de 2014, para o cargo de técnico de Operação Júnior. Então, vamos lá, questão 24. Ela apresenta aqui duas substâncias que são hidrocarbonetos, ou seja, são compostos que possuem hidrogênio e carbono, por isso chamado hidrocarboneto. Então, esses compostos, eles são exclusivamente formados por hidrogênio e carbono. E, em função do tipo da ligação existente entre os carbonos, os hidrocarbonetos, eles são subdivididos em várias classes. Nesse caso, o que ele mostra é em relação a ser alceno, ele divide em alceno, alcino, cicloalceno e alcano. Bom, o que são essas palavras? São, justamente, as classificações dos hidrocarbonetos. E em relação a quê? A quantidade de dupla ligação, ou ligação simples, ou ligação tripla, ou a substância ser formada, ser um ciclo, ser uma estrutura fechada. Então, vamos separar um pouquinho esses tipos, né? Alceno está aqui na letra D de dado, repete ali na letra A. Então, vamos dar uma aprofundada aqui, que é alceno. Alceno, então, é todo terminação em O, significa que é hidrocarboneto. E o em, significa que é dupla, ou seja, esse hidrocarboneto, chamado de alceno, é um hidrocarboneto que possui entre os carbonos uma dupla ligação. E o alcino, terminação O, é hidrocarboneto, ou seja, só possui hidrogênio e carbono na sua estrutura. E o in, significa que é uma tripla. O ciclo alceno, então, alceno a gente já sabe que é dupla. Se acrescentar esse ciclo, significa o quê? Que é uma estrutura fechada. E o alcano, terminação O, é hidrocarboneto, e AN, é simplesmente uma ligação simples entre os carbonos. Não existe dupla nem tripla. Então, recapitulando. Alceno é uma estrutura formada só por hidrogênio e carbono, em que existe pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. Alceno é uma estrutura química que possui somente hidrogênio e carbono, e que, entre os carbonos, possui pelo menos uma ligação tripla. E alcano são estruturas que possuem hidrogênio e carbono, e somente ligações simples entre os carbonos. Então, como a gente vê nas estruturas 1 e 2, não existe substância A1 ou A2 que possui ligação tripla. Então, a B já está fora, não vamos considerar a B. Vamos partir, vamos observar a letra A, então. A1 é um alceno que possui fórmula molecular C5H10. Bom, A1 é um alceno, porque tem uma ligação dupla. Agora, basta a gente descobrir se a fórmula molecular é C5H10. Essa estrutura está simplificada. Se nós formos esmiuçar essa estrutura, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos substituir cada quina, vamos dizer assim, pelo carbono. Então, coloca um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E a gente sabe que o carbono faz quatro ligações. Então, esse carbono aqui está fazendo três. Para fazer quatro, só falta mais um hidrogênio. Esse daqui, faltam dois hidrogênios. Esse aqui, também faltam dois hidrogênios. Esse aqui, faltam dois. E esse daqui, falta um. Então, vamos somar quantidades de carbono. Carbono é cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E hidrogênio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa estrutura aqui é C5H8. Então, a A não está correta. Logo, a gente passa para a alternativa C. Então, a alternativa C é um alceno e é ciclo. O 1, né? O 1 é um ciclo alceno, porque é uma estrutura cíclica, fechada, e que possui uma ligação dupla. Então, a gente já sabe que o 1 é C5H8. Ou seja, a alternativa C é a correta dessa questão. Vamos ver por que a D não é correta. A D fala que 2 é um alceno, que possui fórmula molecular C8H18. Não é alceno, porque não tem dupla entre os carbonos. É um alcano, sim. Vamos ver se a fórmula molecular é C8H20. Então, é só a gente substituir cada quina e as pontas também, né? Por carbono. Então, carbono, 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 carbono e carbono. E cada carbono faz quatro ligações. Então, sabendo disso, aqui tem três, falta só mais um. Aqui tem uma ligação, faltam três. Um, dois, três. Então, cada ponta são três hidrogênios. Então, para simplificar, eu posso fazer isso. Colocar H3. Aqui faltam dois. Aqui, para simplificar, é só colocar esse H2 aqui. Aqui falta um. Aqui na ponta eu sei que faltam três. Então, só coloca H3. Vamos somar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Vamos contar quantos carbonos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. C8H18. Então, a alternativa E está errada. Apesar de dizer que está certa por ser alcano, porque não é C8H20, é C8H18. Então, fica com a alternativa C.